Noite de paz 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 Selecbrando Jesus por isso Eu convidei vocês aqui para a gente dar glória a Jesus e aproveitar celebrando e dizendo que nós temos alegria de saber que a maior festa do mundo A mais bonita a que une mais famílias a que traz o amor a que faz as pessoas se juntarem as famílias essa festa diz respeito a Jesus E é chamado Natal de Jesus Glória a Deus Se ela fosse a menor Nós vamos ter que ter muito trabalho Para fazer com que ela fosse a maior Louvado seja Deus Que nós já recebemos isso E nós temos que tratar isto com muito carinho Com muito zelo E nós temos que descobrir a forma De nos utilizarmos do melhor jeito Possível desse momento E é para isso que nós estamos aqui Primeiro Nós teríamos que abrir os nossos olhos E dizer louvado seja Deus Atenção Pastores, membros de nossa igreja Senhores e senhoras, líderes que aqui estão Nós vivemos num país que tem muito problema Mas nós vivemos num país abençoado Nós vivemos num país Que tem por fundamento Desde o seu descobrimento A fé cristã Nesse país Quando a gente diz que está escrito na Bíblia As pessoas Respeitam E conhecem o que é a Bíblia E quando a gente diz assim Jesus As pessoas dizem que sabem quem ele é Se nós sairmos do Brasil E sairmos do mundo ocidental E fomos para a Índia E fomos para a Índia Um bilhão de pessoas Fomos para a China Um bilhão e meio de pessoas Fomos para os países árabes Muçulmanos Quase 800 milhões de pessoas A gente fala sobre a Bíblia Eles perguntam O que é isso? Eles nem sabem Eles conhecem mais do livro deles Chamado Corão Se a gente falar de Jesus E cantar sobre Jesus Eles dizem Quem é esse? Porque eles tem Maomé Como sendo o seu Jesus E para nós pregarmos o Evangelho Primeiro A gente tem que Tentar Ensinar Para ver se a pessoa Creu que é a Bíblia Não adianta dizer Está escrito na Bíblia não Para eles a Bíblia é nada Não adianta dizer Em nome de Jesus Eles nunca ouviram A gente tem que com paciência Gastar anos e anos Nesses países Para poder As pessoas conhecerem A palavra de Deus E o Filho de Deus Jesus Nós aqui Nem precisamos disso Todo mundo sabe A gente cita a Bíblia Carrega a Bíblia A Bíblia é o livro mais lido É o livro mais vendido No Brasil Cada um de nós Tem cinco Bíblias em casa Cada um de nós Conhece a Jesus Todo mundo ama a Jesus E as vezes até não quer Seguir a Jesus Mas respeita a Jesus Me diga uma coisa O que é que nós devemos fazer Primeiro Nós devemos orar e pensar Em sermos missionários E levar Jesus e a sua palavra Ao mundo que não conhece Nem a sua palavra E nem a pessoa dele Isso é verdade Mas antes de fazermos isso Nós devemos Ser gratos a Deus Por viver Numa terra Que conhece a Bíblia E que conhece a Jesus Louvado seja Deus Antes disso A gente precisa abrir os olhos E valorizar Aquilo que nós temos Embora pareça que não diz respeito a gente Mas diz sim senhor E eu não sei quantos de nós Já aproveitou para pensar nessa dimensão Perguntar por que que é a maior festa Por que que só no Natal É que acontece coisas Até com pessoas que não amam a Deus Até com pessoas que não amam a Jesus Até com pessoas que falam mal da Bíblia Mas chega o Natal Se transforma A família fica mais perto As pessoas se amam mais Os presentes são trocados Se respeita mais Há mais alegria Há mais felicidade É o tempo onde há menos Morte e crimes Por que? Eu queria perguntar É você que fez isso? Você? Não Eu gostaria de perguntar Assembleia de Deus Que fez isso? Não Pelo contrário Assembleia de Deus Coopera um pouco Mas há uma multidão De líderes e crentes Da Assembleia de Deus Que são Contra o Natal Arranjam uma desculpa Para falar mal Da festa De Jesus Existem pastores Que proíbem Festejar o Natal Não sei se vocês sabem Ele diz que tem que festejar Tabernáculo Tem que ir para Israel Tem que festejar Qualquer outra coisa Tem pastores Que dizem assim Na nossa igreja Só A morte e ressurreição De Cristo A minha pergunta A minha pergunta é Vem cá Como é que ele ia morrer Se ele não tivesse nascido Por que negar A vinda do amor dele Para a gente? João capítulo 2 E o verso 2 3 e 4 A primeira epístola De João Diz assim Filhinhos Quem Não afirma Que Jesus Veio em carne E se humanizou Esse não é dele Por que? Porque se nós Não cuidarmos bem De marcar na humanidade Conforme a Bíblia quer Que Jesus Deixou o seu lar O seu trono de glória E por amor a nós Veio na terra E assumiu a humanidade Tornou-se homem Carne Sofreu Todo alicerce Da nossa fé Ruiu Não tem como construir Ressurreição De quem não morreu Não tem quem dizer Que morreu Se não Nasceu Se não viveu De modo que A gente Precisa dar uma olhada Muito nisso Imagine só Cada um de nós Líderes Membros da Assembleia de Deus Esses adolescentes queridos A gente pede para eles Evangelizarem e discipular pessoas Para Jesus Não é? A gente forma os grupos de evangelismo E a gente sai na rua Dando folheto E a gente vai na porta da casa Que está fechada às vezes Três da tarde Sábado e domingo A pessoa terminou de comer açaí Com o filhote E está com sono E vai dormir A gente chega lá Bate na porta E diz assim A senhora Deixa Eu falar de Jesus Para a senhora O senhor Deixa E a mulher da casa Acorda Cansada Por respeito Ela diz Minha filha Meu filho Eu nessa hora Não é bom Mas fala aí Para mim E a gente vai evangelizar Na hora mais imprópria E quando chega o Natal Que todo mundo está com o coração aberto Mesmo quem não crer Falando em Jesus Cantando sobre Jesus Dando um abraço na família Dando um presente para a família Fazendo uma ceia A gente diz Nessa hora Nós não fazemos nosso trabalho Na hora que eles querem E precisam Nós nos encolhemos Na hora que não querem A gente vai perturbar A vida deles Natal É nosso Se você perguntar Pastor Por que que o Natal é nosso Vou lhe responder Porque Natal é Jesus E Jesus é mais nosso Do que qualquer coisa Jesus é o nosso Senhor Jesus é o nosso Criador Jesus é o nosso Salvador Jesus é o nosso Salvador Jesus é o dono da nossa fé Em nenhuma situação Em que o nome de Jesus aparecer Nós devemos nos furtar Pelo contrário Nós devemos fazer coro Nós devemos chegar Nós devemos engrossar Nós devemos gritar Nós devemos proclamar Nós devemos viver Nós devemos incentivar Nós devemos dizer Que esse Jesus É o nosso Senhor Aleluia Foi pra isso que hoje Eu chamei vocês Não tenham dúvida Inspirado pelo Espírito de Deus Pra gente ver Se a gente recupera Ao longo dessa semana Alguma coisa Ainda nesse Natal Que pode ser o último Da nossa história Porque demorará um ano Pra vir o outro E se Jesus voltar antes Nós queremos dizer assim Nós fizemos o último Natal Do modo mais envolvente Mais comprometido Que podemos fazer Eu fico Rindo Porque um dos hinos Mais típicos Nosso Da igreja Do Senhor Da Assembleia de Deus É 212 Todo mundo sabe Quem sabe aqui Qual é o hino 212 Todo mundo sabe Vou cantar o coro Vocês cantam comigo Vamos lá Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se travar No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que eu possa Ver a glória Se alegrando Da vitória Onde levar Me Me Coro Trabalhamos de Jesus E campeões Do bem Da luz Do exército De Deus Trabalhamos E no Natal O mundo O mundo todo Que não quer Jesus Começa A cantar E falar De Jesus E a gente Se esconde Dentro do templo E cadê Os soldados Cadê A multidão Cadê O barulho Cadê O fermento Do Senhor Por isso Meus irmãos Eu incomodei Vocês Para vir aqui Porque eu estou Incomodado Pelo Espírito De Deus E eu tenho Que passar Para vocês Não precisam Crer Se não Crerem Que nós Devemos Tomar a rédea Da festa Do Natal Nesta terra Chamada Belém do Pará Que Belém do Pará Deve reconhecer Que no carnaval Nós vamos Evangelizar E nós não Vamos pular Do sírio Nós vamos Distribuir água E vamos ter misericórdia Mas não vamos Participar Mas no Natal A gente mergulha Com força E a festa É nossa E nós aproveitamos Que já é a maior festa Para fazê-la Um pouquinho maior E aqui em Belém do Pará Ninguém vai dizer Que o Natal Perdeu força Para outra festa Ou para outra senhora Ou para outro senhor E nem para o carnaval Aproveitemos Que ainda é a maior Mas pode perder Força E outras Serem maior E nós iremos Ter vergonha Na cara E dizer Nós fomos Tão parados Nós fomos Tão omissos Nós fomos Tão contrários Que nós fizemos Com que O nome de Jesus Jesus não merecesse Tanta atenção Então amados Pensando nisto Nós estivemos orando Nos reunimos A diretoria Nos reunimos Com quem podemos Para convocar vocês Para fazerem o melhor Que puderem Neste Natal Atenção Nossos grupos Coreográficos Nossos grupos De arte Nossos grupos De teatro Alguns chamam Grupo de dança Não tem problema Embora a palavra Não seja melhor Nossos corais De jovens Adolescentes Adultos Vamos aproveitar A partir do próximo domingo E vamos encher Belém Do canto de Jesus E do canto de Natal Vamos dar sentido E dar trabalho A nossos grupos Coreográficos Nossos grupos De teatro E dizer Agora chegou a hora Minha gente Cada um Escolhe uma praça Uma esquina da rua Uma fera Um comércio E vai lá Cantar Fazer coreografia Em nome do Senhor Jesus Anunciando O Natal De Jesus Vamos encher Belém disso Nós temos Mais De dois mil E quinhentos Corais E nós precisamos Botar na rua Os corais Nós temos Nós temos Nós temos Mais de mil Grupos Coriográficos Entre adolescentes Crianças Jovem e adultos Vamos colocar Vamos colocar na rua A mensagem De Deus O povo está Esperando O povo está querendo O povo vai arranjar Lugar Se você Não disser que não precisa Vai até dar esmola Se você botar um chapéu Quando você estiver fazendo isso O povo está aberto O povo está querendo Anote isso líder Mexa Deixa o Espírito de Deus Mexer primeiro com você E mexa com a igreja Porque nós chegamos Na época mais evangelística Mais propícia A evangelização Que nós temos Ao longo de todo o ano É agora E não é agora Que nós vamos nos recolher Segundo lugar Parabéns Pastores Líderes Irmãos Igrejas Que já tem suas cantatas Já tem seus programas De Natal Todos Preparados Orem Façam As cantatas As encenações As celebrações De Natal Façam mesmo As crianças gostam Os adolescentes Precisam da igreja Eles gostam Os jovens gostam Os velhos Podem falar Contra Mas gostam Porque no tempo De todos nós Aqui novos Que hoje somos velhos A gente declamava Poesia A gente fazia Diálogo A gente apresentava O Natal A gente cantava Quem aqui Não recitou Uma poesia Ou um diálogo No Natal Levante a mão Quem não Agora os que Participaram de Natal Há muito tempo Levante a mão Eu participei De tudo Não é agora Que o mundo está frio A internet O celular Que nós vamos Deixar Esse fogo Abana O fogo De Jesus E do Natal Terceiro lugar Dia 23 Agora Dia 23 Agora E eu estou falando Aqui para Membros de igreja Líderes Porque esse é O meu púlpito Maior para falar Dia 23 Agora Nós gostaríamos É uma quarta-feira Da gente fazer O exercício Como igreja Em Belém Todos Só vale Se formos Todos Quando a gente Disser que é Todo É porque é para ser Todo o povo Para a gente Cumprir a missão Para a gente Contagiar Para as pessoas Saberem que é Para valer Vejam se é Possível limpar O dia 23 Que é A antivéspera De Natal Coloque para o dia 22 Coloque para o dia 21 Coloque para o dia 24 Coloque para o dia 25 E dia 23 Nós queremos que Todos nós Façamos uma ceia De Natal Para as pessoas Que são moradores De rua E necessitados De uma vez só No mesmo horário Dia 23 É quarta Não tem mais tempo Está muito em cima Não dá para a gente Discutir qual é o horário O dia melhor No próximo ano Nós vamos discutir Se tem outro dia melhor Ao cair da tarde Não dentro do templo Numa praça Numa esquina de rua Num lugar necessitado 520 líderes E 520 igrejas Fazendo uma ceia Para as pessoas Que moram na rua E que são Pobres De marré 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 De uma vez só O que significa isso Significa que Se nós fizermos Uma ceia Para 20 pessoas Nós vamos estar Dando ceia Para 10 mil pessoas Se cada um de nós Fizer uma ceia Para 50 pessoas Nós estamos fazendo ceia Para 25 mil Pessoas De uma vez Nós vamos fazer isso Como? Em nome de Jesus O Senhor que nos amou E do Natal Foi Ele que mandou Se a gente é capaz De espalhar alegria Se a gente é capaz De toda essa harmonia Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz De espalhar alegria Se a gente é capaz De toda essa harmonia Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso De ser e falar Mais calma Mais tempo Pra gente se dar E diz porque Só no Natal É assim Que bom se Ele nunca Tivesse mais fim Que o Natal comece Com seu coração Que seja pra todos Sem ter distinção Um gesto, um sorriso Um abraço Que for O melhor presente É sempre o amor Se a gente é capaz De espalhar Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Alegria 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 A CIDADE NO BRASIL